e boa tarde turminha linda do meu coração a turma mais fofa do universo tudo bem com vocês bom hoje daremos continuidade ao livro de português a última aula dessa semana certo página 216 e 217 nós vamos ler um texto se chama a assembleia dos ratos e vocês terão que circular as palavras que vocês desconhecem como assim as palavras que você não conhece tá aquelas palavras que vocês verem que são assim meu que que é isso que isso você vai lá e circula ou passa o marcatexto tá bom então vou ler para vocês a assembleia dos ratos a assembleia é uma reunião tá bom um gato de nome farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes eles sem ânimo de sair das tocas estavam a ponto de morrer de fome tornando-se muito sério caso resolveram reunir-se reunir-se em assembleia para o estudo da questão aguardaram para isso certa noite em que farofino falofino andava aos miados pelo telhado fazendo sonetos à lua acho disse um deles que o meio de nos defendermos de farofino é lhe atarmos um guiso ao pescoço assim que ele se aproxime o guiso denuncia palmas e bravos saudaram a luminosa ideia o projeto foi aprovado com delírios só votou contra um rato casmo que pediu a palavra e disse está tudo muito direito mas quem vai amarrar o guiso no pescoço do farofino silêncio geral um desculpou-se por não saber da nó outro porque não era tolo e todos porque não tinham coragem e a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação difícil dizer é fácil fazer é que são elas é um texto de monteiro lobato que se chama assembleia dos ratos algumas palavras diferentes que apareceram aí ó um gato de nome farofino deu de fazer tal destroço estrago devastação assembleia reunião guiso é o chocalho consternação então é indignação frustração então olha e assembleia dissolveu-se no meio de geral indignação tristeza revolta quem que ia colocar o guiso no pescoço do gato se fosse a Minnie a Minnie não corre atrás de rato porque ela é uma princesinha pessoal é fácil a gente falar dizer é muito fácil você fala assim ó ah se eu fosse você eu faria isso por quê? porque pra você que tá falando é muito fácil difícil é pra outra pessoa fazer então por isso que a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre então pra eles a ideia do rato de colocar o guiso no pescoço do gato e todo mundo postou da ideia aplaudiu vibrou fácil mas quem que ia pôr o guiso? era a parte mais difícil ninguém todo mundo tinha medo do gato do faro fino né? bom conheço o artista o pintor, desenhista, ilustrador francês Paul Gustave Doré Doré nasceu na cidade de Estramburgo em 1832 e desde jovem morava é, desculpa mostrava talentos com ilustrações e pinturas um dos responsáveis pelo desenvolvimento da gravura do século alguém lembra que século é esse? X10 e X o aqui é menor que aqui então é XIX século XIX ao ilustrar importantes obras da literatura e um dos mais produtivos e bem-sucedidos ilustradores daquele século olha aqui então ele que fez, né? esse retrato aqui tá? ó conselho realizado pelos gatos no século XIX então o responsável por essa obra foi o Gustave Doré página 218 e 219 sobre o texto que acabou de ler responda então vamos lá onde aconteceu os fatos narrados no texto? em uma casa velha em uma fazenda ou em uma rua? esse é fácil, hein? em uma casa velha pinte o animal que resolveu fazer o destroço da rataria que resolveu fazer o terror na rataria foi um gato, um cachorro ou um rato? vamos ver? o gato então você vai pintar o gato essa unidade tá me deixando doida de tanto que fala de gato, né? vocês sabem que a dona Minnie tá lá internada ainda mas ela vai sair logo logo que eu vou mostrar ela aqui pra vocês assim que ela sair bom letra C o plano dos ratos deu certo? e aí? o que vocês me contam? deu certo o plano que eles tiveram de amarrar o guiso no pescoço do gato? deu certo? não porque nenhum rato quis amarrar o guiso no pescoço do gato observem nós temos aqui gato gatos quando eu falo em um gato o substantivo comum está no singular quando eu falo aqui você tem dois gatos quando eu falo mais de um gato meu substantivo comum está no plural a palavra gato dá nome a um animal na língua portuguesa as palavras que nomeiam seres são chamadas de adjetivos substantivos ou numerais essa é fácil, hein? substantivos o que mudou na palavra gato para indicar que há mais de um gato? então olhando aqui gato nessas duas palavras o que mudou nessa palavra aqui para indicar vários gatos? a letra S que colocou um S aqui foi o que mudou regras da língua portuguesa os substantivos podem indicar um só elemento gato, anel, rato que chamamos de singular mais de um elemento gatos, anéis, ratos que está no plural dentro do quadro copie do quarto parágrafo do texto vou voltar lá no texto para vocês verem vai apagar tudo aqui quarto parágrafo primeiro parágrafo segundo parágrafo terceiro parágrafo quarto parágrafo quinto parágrafo sexto parágrafo sétimo parágrafo certo? então do quarto parágrafo que é esse daqui né? do parágrafo até o ponto final vocês vão copiar agora vamos lá ó do quarto parágrafo da Assembleia dos Ratos os substantivos que estão no plural depois escreva esses substantivos na forma singular nas linhas abaixo do quadro então deixa eu pôr aqui você vai pegar lá o substantivo que está no plural do quarto parágrafo apenas ok? e vai passar ele para o singular então olha aqui palmas plural como que escreve no singular? palma que outra palavra você encontrou lá que está no plural? bravos como que você passa para o singular? bravo certo? página 220 e última escreva os substantivos no singular e plural então vamos lá que desenho que é esse daqui? é desenho de uma? no singular como fica? casa e no plural essa palavra? como fica no plural? casas esse animalzinho como que chama? ah, eu fui para C ao invés de ir para B eu vim para C então vamos para C mão e no plural? mãos não é mães tá? é mãos mães é mãe agora sim o rato qual é o plural do rato? ratos relógio no singular e no plural? relógios normalmente o plural do substantivo dos substantivos é formado com o acréscimo do S no final das palavras exemplo casa casas só só acrescenta o S bolo bolos café cafés no entanto o plural de alguns substantivos é formado de outras maneiras com outras terminações por exemplo favor favores acrescentou o E o S pudim pudins lembra? tenho que trocar o M pelo M porque tem o S na frente barril barris atriz atri zez acrescentei o E e o S anzol tiro o L e coloco anzol e ganho um acento pincel pincé e ganho um acento também a palavra toda vez que tiver o L você tem que tirar o L aí o L não vai mais fazer parte da palavra tá? reescreva as frases passando os substantivos grifado grifado para o plural mas atenção você precisar precisará fazer algumas adaptações na frase por exemplo essa é a palavra que você tem que passar para o plural mas antes será que você vai ter que colocar também? depois você vai ter que pôr também? senão as frases ficam estranhas ó o cachorro vagava sozinho na rua deserta como vai passar para o plural? os cachorros vagavam sozinhos na rua deserta ou nas ruas desertas ok? o gato arrastou o seu brinquedo para o alto do telhado olha lá os gatos arrastaram seus brinquedos para o alto do telhado minha tia não quer bicho exótico em casa minhas tias não querem bicho exótico em casa ou não querem bichos exóticos em casa também ficaria certo ok? sempre tive medo de cobra e lagarto sempre tive medo de cobras e lagartos ok? e essa ficou sendo a nossa última aula da semana semana que vem teremos mais com muita mais atividades e mais atividades ok? um beijo bom final de semana para cada um de vocês até hoje mas as ganska tchau lá so